Posso levar uma essência? Eduanda, Eduanda, volta comigo! Essência! Pode ir, vai! Isso, não tem! Não tem! Vai! Vai que não tem! Sai dessa sessão! Não! Não! Meu Deus! Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui na papelaria porque a minha mãe vai dizer sim a tudo novamente! Não, Duda, não vou dizer sim a tudo. Não vai, né? Ó, aproveitando que tem várias fotos aqui, eu levo assim. Levo 20. Eu falo tudo o que você quiser, Eduanda. Pode levar fechado, assim, ó. Caixa de cola, ó. Ó, obrigada! Não, eu achei que eu tinha trago uma pessoa pra me ajudar. Eu trouxe uma pessoa pra ajudar Eduarda. Eu não acredito nisso. Galerinha, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like aqui no canal, então... Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma melinha 11, né? E já faz parte da família Ferrão, então bora lá! Vamos lá, Eduarda. Uma coisa de cada, tá? Obrigada! Posso levar? Por que o seu pai tá te dando? Por que eu não deixei o seu pai em casa? Vem cá, pai. Porque ele veio me ajudar. Não, ele veio pra me ajudar. Não era pra ajudar você. Sim, claro! Vim pra te ajudar, Roberta. Posso levar, mãe? Uma pode. Ah, mas eu queria só uma. Mas eu acho que uma não vai dar pra fazer um flyer. Muito pouco, né? Uma é muito pouco. Eu queria levar 3, posso? Eu acho que 3 é... 3 tá melhorando. Tá melhorando, posso? Não, Eduarda. Ih, então tem que levar 4. Eu vou levar 5. Não, Eduarda, não pode levar 3, lindo 3. Adoro 3. Você para de falar. Eu tô falando com ela. Posso levar 4? É. Tá bom, vou te ajudar. Vou levar 5. Vou levar 3. 3,5. Ah, não tem mais briga. Pronto. Vamos levar aqui, ó. Eu já vi que tem... Ah, vou colocar. Obrigada. Tem... Tem... 3, 6, 9... 4 cachos com... Ah, com 12, olha! Olha que ótimo, vamos! Posso levar? Posso ir pra casa? Ah... É, você era pra me ajudar. Não se esqueça que quem vai pagar é você. Leva só 2, claro. Ah, começou a mudar? Mãe, posso levar 2,5? Fiz, filha. Ah, então tá bom. Posso levar 3, mamãe? Tá bom, pode 3, Eduarda. 3 é um número bonito. É bom, 3. Posso levar cola colorida? Filha, você tem em casa. Eu só falei que você tem em casa, Eduarda. Não tenho, a minha acabou. Mas tem como a gente fazer em casa a cola colorida, meu amor? Tá bom, posso levar cola glitter? A colorida... A colorida... A colorida pode, filha. A colorida, deixa a glitter aí. É só 34 reais. O que que é 34 reais? A cola colorida, a cola glitter. Ai, que susto. A colorida não é não, né? Não, a colorida... Não tem preço. Não tem preço. Posso levar? Pode, meu amor. Essa verde tá vazando. Ai, que eu achei. Ela vem 3 junto agora, que legal. Pai, não se esquece que é você que vai pagar a conta. Eu nada, que eu vou pagar é você. Não, que eu vou pagar é você. Você é assim, senhora. Não, eu tô só julgando, eu sou quem carrega. Aqui, ó. Eu vou carregar pra você, Eduarda. Mãe, olha o que eu achei, uma escola. Eu quero amarelo, azul... Duda, você já pegou, Duda. Duda, você já pegou, amor. Você já pegou. Só pegou rosa, filha. Tem outras cores. Eu só peguei rosa. Só rosa, é. Pega verde. Pega, bota aqui verde. Bota amarelo também. Bota azul. Aí, ó. Posso levar, mãe? Perfeito. O seu pai vai pagar. Pode. Porque o seu pai vai pagar. Pode levar tudo. A loja inteira, filho. O papai vai pagar. O papai pode pagar a conta? Pode, sim. A mamãe se fala assim pra tudo. Então, yeah. O papai paga a conta. Duda. Ei, o que é isso? Não. Não. Deixa tudo. Põe, filha. Se eu fosse você, eu pegava mais duas. Não, não, não. É pouco. Cinco. Quer pagar a conta também? Não. Só seu pai. Pega mais duas. Oh, que palavra foi essa? Só o seu pai. Ah, tá bom. Você entende de outra coisa? Não, não entendi aquela cola gigante lá. Então, eu tô pensando em levar essa cola aqui, ó. Tipo, kit. Acho que eu vou levar um tupim. Não tem menorzinha da kit, né? Tem aqui em cima. Onde? Aí. 90 gramas que é pra testar. Então, posso levar? Pode. O papai vai pagar. Não, não tem nada a ver isso, não. Sim. Eu quero levar uma. Pode, meu amor. Pode, claro. Aqui, Duda. Tem essa outra aqui também, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Vou lá. Essa não é boa, não. Essa não é boa, não. Essa não é boa, não. Isso, amor. Pega mais. Essa é a mesma de cima. Essa tá ruim, tá ruim. Compacto. Vamos ali rapidinho fazer outro negócio? Pra te ver. Vamos ver ali comigo, hein? Essa é de isopor? Qual? É de isopor. Não certo. Não certo. Então, acho que só um só pouquinho. Acho que ia testar, né? É, tem da Crilex. Acho que eu tava um tiro. O quê? Só tem desse tamanho? Só. Posso levar? Posso? Tem certeza? Cada palavra, mãe. Eduarda. Acho que você já botou muita coisa no carrinho, filha. Eu tenho que trocar todas aquelas duas colas por essa aqui, ó. Que bonito. Não vale. Pequena, pai. Posso levar? Duda, você já tem um monte de cola. Agora é sério. Você tem um monte de cola. Eduarda, pode. Pode. Leva. Você vai começar com a chantagem de novo. Eduarda, vamos pra outra sessão, filha? Tem outra? Tem mais sessões. Vamos sair da cola, amor? Vamos? Posso levar cola glitter? Filha, você tem cola glitter? Você tem? Pode, Eduarda, pode. Coloca a outra pequenininha. Isso. Isso. Agora eu vou pegar massa de EVA, glitter, corante. Tudo não acabou, não, Duda? Não, mãe. Chega, não. Você já comprou muita coisa. Você encheu de cola o carrinho, filha. Mas, mãe, é que a gente... Sabe por que que eu tô comprando? Ah? Porque a gente faz muito vídeo de slime. Pai, tem pochete aqui também, ó. Um monte de pochete. Pai, você vai pagar. Eu tô falando sério. Isso, compra porque seu pai vai pagar tudo, filha. Olha lá, ele fica mostrando as coisas pra ela. Olha que fofinho. Ele é muito fofinho. Pochete. Posso levar, mãe? Eduarda, você falou pra mim que queria outras coisas. Você não queria pochete, meu amor. Eu adoro. Eu não vou fazer slime. Eu não esqueço. Vão. E terra? Mãe! Ai, que susto! Mãe! O que que você acha que a gente faz... Ai, Jesus amado. Não, Eduarda. Mãe, o que que você acha? O que vocês acham de levar isso aqui, ó? São meio quilo de glitter dourado. Não, Eduarda. Sem necessidade. Isso aí não precisa. Mas, mãe, eu quero fazer uma slime gold. Filha, mas não tem necessidade de levar isso tudo. Mas, mãe, olha isso aqui. Não, Eduarda. Não, pequenininho dá. Agora, isso aí não. Poxa, mãe. Eduarda. Você pediu cor-de-ouro, não foi? É, eu pedi o cor-de-ouro. Pode. Olha que patão grande, Eduarda. Então, eu tô levando. Mas você vai levar só um? Mãe, posso levar um brown? Mãe, eu posso levar um prateado? Tem prato, ó. Tem prato. Eu vou levar. Posso levar um prateado? Também? Leveu azul? Não quero azul, não. É, aí eu faço uma slime gold pra você. Filha. Oi. Olha essa cor aqui. Por aí. E já tem um carro. Um só, Eduarda, por favor. Mas, mãe. Filha, isso aí é quase 50 reais, filho. É um potinho desse. É, por favor, um só. Tá bom, você é sua amiga. Obrigada. Ai, meu Deus, ela foi compreensiva agora, gente. Eu não acredito. Ai, meu Deus, é agulha, tem um do escuro. Olha isso aqui. Fotinho de dourado. Tá, deixa eu ver. Pode ver. Glitter. Ai, olha esse pink. Que lindo. Eduarda, você tem um pote enorme, filha, de meio quilo, amor. Mas, mãe, eu não tenho azul e rosa. Então, compra potinhos pequenos, filha. Eu tô comprando. Potinhos pequenos, valeu. Não, filha, leva esses que você tem, mamãe, deixa. Tá lindo, por favor. É, o que você tem. Isso. Isso, meu amor. Ah, isso. É o meu olho. Agora, vamos pra massa de aveia? Eu acho que é lá, 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 no final. Tá, você não acabou não, meu amor? Não. Você já pegou muita coisa, Duda. Mas, mãe, falta massa de aveia. Hum, lampejoula. Mas, eu não gosto muito na textura da slime. Então, eu vou levar. Ai, que bom. Não gosto muito de lampejoula na slime. Pompom, eu sempre quis ter na slime, que era macia e fica feliz. Mas, eu adoro, porque é lampejoula. Mãe, eu posso levar. Filha, filha. Olha como eu tenho que ficar. Filha, chega, amor. Pode levar três pompons? Um só, filha. Um só. Eduarda. Eduarda, pode? 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 Pode levar esses clarinhos aqui também? Eduarda, então troca, filha. Pode, Duda. Mamãe, deixa. Lindo, mamãe. Meu pai já fugiu com o carrinho. Seu pai, deixa seu pai bem longe de você. Porque você sozinha já me... Trabalho com seu pai, então piorou. Vem, me livre. Mãe, mãe, mãe. Duda. Posso levar? Filha, você já comprou muito de coisa, amor. Mas, são lantajolas. Vai ficar crente. Tô vendo esse negócio. Ainda bem que você só tá vendo. Hã. Esse são menorzinhos. Filha, mas você nem usa isso no slime, amor. Olha o meu pompom. Filha, você não quer deixar... Levar só um pompomzinho pra você experimentar? Mas, se aí eu só gostar, eu já tenho vários. E se você não gostar? Se eu não gostar, eu faço arquinhos. Posso levar essa miçanga? Você não gosta de miçanga na slime, filha? Mas tem menorzinha, peraí. Tem mais menor. Tem menor. Posso levar essa miçanga na slime? Posso levar essa miçanga na slime? Você gosta disso? Amo miçanga. Eduarda. Eu gosto. Fica legal na slime. Tem micro, micro, micro. Não, com algum de novo. Tem micro, micro, micro. Posso levar? Filha, leva outra coisa. Isso não, amor. Você não usa isso. Eduarda, leva, leva, leva. Como meu pai já sumiu com o carrinho, eu tenho que ficar carregando na mão. Tomara que não dê mais nada na sua mão pra você largar isso aí. Graças a Deus. Ah, não. Então posso comprar a massinha que também fica butter? Sim. A menina passou com massa de EVA? A menina passou com massa de EVA? Sim, estou pela na frente mesmo. Não, Duda. Não, não tem massa de EVA. Olha, eles se juntaram pra ir contra mim. Volta aqui vocês dois. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Vocês não vão comprar. Pode ir voltando. Volta. Não, Eduarda. Chega. Chega, você tem um monte de coisa. Não, não pode. Ah, não tem massa de EVA. Não acredito. Que bom. Não acredito. Ele foi perguntar, olha. Ele vai lá perguntar à moça. Quarentinho gel. O que você quer, Eduarda? Um arantinho gel. Mas eu queria ver de água. Ai, que bom que não tem. Fico tão feliz. Achou? Eu comprei verde limão. Pode pegar laranja. Por que você está tão feliz assim, criança? Achei garante azul turquesa. Mas você perguntou se eu deixo ele, tá? Ela está fazendo uma chantagem comigo. Eu ia gravando um vídeo que eu tenho que dizer sim para tudo. E se eu não falo sim, ela pega as coisas em dobro. Você acredita nisso? Olha o seu cúmplice. O que eu achei aqui, olha. O que? O que você achou? Eu não acredito. Estava escondido, mas eu achei. Estava difícil, mas eu achei. Cara. Eu estou aqui para ajudar, gente. Você vai pagar. Eu estou falando com você. Olha. Para ajudar, olha. Mãe, posso comer? Eu quero. Ah, o que você vai levar mais? Tem de limão. Então, posso levar uma massa de EVA? Uma massa de EVA? Uma só, tá? Acho que uma não dá para fazer as coisas, não, cara. Posso levar três? Filha, uma. Não, Duda. Duda. Pode, três. Eu deixo. Pode ser uma massa de EVA que linda. linda as massas de EVA, linda. Ah, mas a massa de EVA só tem essas cores. Ainda bem que só tem essas cores. Duda, 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 já foi três. Duda. E, e, olha a Duda. E, op. Caiu dentro do carrinho. Caramba. Eu falei três, que podia três. Ela caiu. Posso levar mais uma, mãe? Só essa amarela? Eu falei três, Eduardo. Essa, qual quanto você gosta? Vamos levar, pai? Qual quanto você gosta aqui, filha? Qual quanto você gosta aqui? Eu gosto. Você vai, ó, você vai pagar... Mãe, eu posso fazer essa cor? Eu faço Nutella. Deixa eu ver. Ah, tá. Para. 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 Ó, você tá fazendo junto com ela. Não, eu tô ajudando só aqui, porque é pesado para ela pegar. Eduarda, já pegou... Ó, você já tem ali cinco. Chega. Chega. Tá bom. Aqui, tem uma aqui. Chega. Mas quais são as cores aqui, Eduardo? Não, não tem bolinha de sopor. Não tem, graças a Deus. Chega, Duda. Qual é a marca, Duda? Vem cá ver. Duda, não tem. Tem que ver aqui. Não, qualquer uma. As duas são boas. Posso levar uma essência? Eduarda, Eduarda, volta aqui. Essência. Pode ir, vai. Isso, não tem. Não tem. Vai. Vai, que não tem. Sai dessa sessão. Não, não. Pode ir embora. Não tem, não. Não tem, Eduarda. Volta aqui. Não tem. Pronto. Papai, um dia inteiro, dizendo sim pra mim e pra mamãe. Ah, que que é que eu falei? Isso, põe aqui embaixo de comentário. Papai dizendo sim pra mim e pra Duda. Pra mim e pra Duda. Não, mais pra mim e pra Duda, porque pra Duda ela já tá comprando muita coisa. Eu e papai dizendo sim pra tudo. Não. Ah, mas aí papai a gente já tá dizendo. Então, eu e mamãe. Por favor, votem pra mim. E depois, eu digo sim pra tudo pra eles. Brincadeira. Acabou. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Acabou, cara. Inventou trazer o meu marido pra me ajudar. Eu trouxe o meu marido pra me atrapalhar. Ele pega mais coisa do que a Duda. Não acredito nisso. Tô ficando descabelada. Tão me deixando loucos esses dois. Tão me deixando maluco. Nossa, não. Não é que eu vou te dar um beijo. Vamos. Acabou? Acabou. Graças a Deus. Só isso. Tem certeza? Não quer ver mais nada? Ver se você esqueceu de alguma coisa. O que você falou, papai? Tem certeza, filha? Não quer dar mais uma olhadinha? Ver se você esqueceu de alguma coisa. Não. Não quer mais nada. Acabou. Acabou. Tá? Galerinha, agora eu estou pagando os materiais do Slime. Acabei de sair da loja. Então, tem que ficar de bolsas, né, papai? Um mais pesado que a outra. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esquece de me seguir no nosso site, que ficou no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Mas antes, mãe, olha essas bolas aqui. Eu quero uma. Eu quero uma. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto